E aí, galerinha do YouTube! Aqui quem fala é a Bibi e a Mimi. Antes da historinha começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Agora vamos para mais uma historinha. O episódio de hoje é... Minecraft Reartouem a Luva Mágica Certo dia, quando Guinevere visitava seu futuro marido e amado rei Arthur... Uau! Bem como aquele criado esquisito me disse. Há uma última fruta nesta macieira e está exatamente na altura para eu pegá-la. Parece até mentira. Dizem que a última fruta no pé é sempre a mais gostosa. Hoje vou descobrir se isso é verdade. Essa maçã está com gosto estranho. Estou me sentindo meio esquisita e... O meu plano deu certo. Achei até que foi fácil demais. Agora tenho que levar Guinevere até o cavaleiro que me contratou. Que estranho o arco da minha amada Guinevere jogado aqui no chão. Será que aconteceu alguma coisa com ela? Eu vou urgentemente convocar o mago Merlin para me ajudar a encontrar o paradeiro dela. Longe dali... Longe dali... Pronto, cavaleiro negro. Eu fiz exatamente o que combinamos. Aqui está, desacordada, a futura rainha de Camelot. Ela é toda sua, senhor. Perfeito, bruxa. O que era mesmo que você queria em troca? A luva mágica, ora. É ela que vai me ajudar a libertar o mais poderoso de todos os seres. Herobrine. Esse tal de Herobrine poderia ser alguma ameaça para mim? Ele? Não. Mas eu, sim, serei uma ameaça como a rainha do Minecraft, seu tolo. Ok, então. Assim que ela acordar e me aceitar como marido, a luva será sua, bruxa. Como assim? O combinado era apenas trazê-la aqui, em seus domínios. Pois é, mundo cruel, não. Pois eu mudei de ideia. Ha, 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 ha. Mas que droga! O que eu faço agora? Acorda logo, sua... Bela adormecida de Camelot. O que aconteceu? Ai, como eu vim parar aqui? Não tô com paciência pra explicar. Você vai se casar com o Cavaleiro Negro e ponto final. Eu tô fora! Meu coração pertence ao Rei Arthur. Ai, ai. Esta vai dar trabalho. Pois fique sabendo que meu amado Rei Arthur virá me buscar. Eu duvido. Este castelo é inalcançável, baby. Como assim? Os domínios do Cavaleiro Negro ficam no alto da montanha, mais alta e escondida no Minecraft, bem acima das nuvens. Essa não! No castelo do Rei Arthur, em Camelot. Espelho mágico, nos diga-nos agora, onde se encontra Guinevere? A futura Rainha se encontra no castelo invencível do Cavaleiro Negro. Mas dizem que é impossível chegar neste lugar. Talvez não, meu rei. Você está planejando alguma coisa diferente, não é, Merlin? Pode apostar. Então... Arthur, guarde suas forças para enfrentarmos o mal que se encontra neste castelo maldito. Você tem razão, Merlin. Muito bem, sou a bruxa maligna. Liberte Guinevere agora. Eu odeio. Você não manda nada em meus domínios, Rei. Cavaleiro Negro, finalmente eu te encontrei. Saiba que assim que eu te derrotar e me casar com Guinevere, serei o novo rei de Camelot. Só preciso colocar esta luva para... Você não vai fazer nada, Cavaleiro Negro. Não enquanto eu estiver aqui. Mago enxerido, vou dar um jeito nele. Ei! Você é previsível demais, bruxa. A situação ficou péssima para o meu lado. Preciso de reforços. Esqueletos, me deem uma força aqui. Só se for por cima do meu cadáver. Agora só falta você, Magrelo. Mais algum candidato a saco de pancadas? Hum, eu acho que não. Excelente, Guinevere. A bruxa e os esqueletos estão derrotados. Fora do jogo. Agora é com o Rei Arthur. Ah! Ele é muito forte! Renda-se, Rei Arthur. Aí talvez eu poupe sua vida. Você escapou por pura sorte, rapaz. Mas agora chega de brincadeira. O que é isso? Uma luva? Não! Não toque nela! Ela é mágica! E é minha! Sério? Que ela é mágica? Agora fiquei curioso. Qual será o poder dela, Merlin? Ela realiza qualquer desejo de quem a veste. Meu Rei, confie em mim e transforme o Cavaleiro Negro em um dragão. É pra já! O quê? Lembra que nós viemos aqui montados em um dragão? Sim! Pois é! Na verdade eu trouxe uma dragoa ou dragão fêmea. Aí pensei, o Cavaleiro Negro não quer tanto uma esposa? Pois agora ele encontrou uma, e apaixonada. Hehehehehehe! Isso é tudo pessoal! Não esqueçam de ativar o sininho, para não perder os próximos vídeos! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.